Eu vou mostrar para você por que a matemática básica é necessária para resolver problemas de matérias mais à frente. Então, eu selecionei alguns exercícios aqui que são um pouquinho mais avançados, não são de matemática básica, mas você vai ver que o problema não é o cálculo, por exemplo. Vou pegar um exercício de cálculo. O problema não é o cálculo, o problema é a matemática básica. Por exemplo, esse exercício aqui, limite de x tendendo a menos 4, de 4 elevado a menos 1, mais x elevado a menos 1, sobre 4 mais x. Se você nunca ouviu falar de limite, não se preocupe, eu vou te esclarecer tudo aqui. Isso aqui é um assunto do cálculo, se chama limite, tá bom? E eu não vou te dar uma aula de limite aqui, porque não dá tempo de explicar tudo sobre limite, mas eu vou mostrar para você o que é importante e o que é necessário para a gente resolver este problema de limites, ok? Bora lá! Vem comigo, antes de eu te explicar o porquê, antes de eu falar para você por que a matemática é importante, porque antes da gente fazer esse teste, vamos resolver esse exercício de limites. Como que eu resolvo um exercício de limites? Substituindo esse número em todo lugar que tem x. Então, eu tenho que substituir esse número em todo lugar que tem x. Beleza! Vamos fazer isso. Vamos supor que eu nunca ouvi falar sobre limite, não estou em cálculo ainda, matriculei, entendi na faculdade, primeira aula de limite, o professor falou que vai resolver esse exercício, não explicou nada, tudo bem. Como que eu resolvo o limite? Substituindo esse número em todo lugar que tem x. Então, vai ficar 4 elevado a menos 1, mais não, aqui é menos, menos 4 elevado a menos 1, sobre 4, falei besteira, é mais, porque aqui é negativo, né? Vou substituir menos 4 em todo lugar que tem x. Então, 4 elevado a menos 1, menos 4 elevado a menos 1, 4 menos 4, certo? Todo lugar que tem x eu coloquei menos 4, foi isso que eu fiz, que era menos 4, eu substituí em todo lugar que tem x, beleza? É assim que a gente começa a resolver no limite. E aí eu calculo, eu faço essa conta. Quanto que é 2 menos 2? 2 menos 2 é 0. Quanto que é 5 menos 5? 5 menos 5 é 0. Devo 3 reais no Itaú, deposito 3 reais. 3 reais, menos 3, mais 3, fica 0. Então, qualquer valor somado com o seu oposto vai dar 0. 4 elevado a menos 1, somado com o seu oposto, que é menos 4 elevado a menos 1, quanto que vai dar? 0. 4 menos 4 também vai dar 0. 0 sobre 0, quanto que é? 0. Não, não é 0. 0 sobre 0 é indeterminado. Não dá pra fazer essa conta. Como é que é, professor? É, não dá pra fazer essa conta. Eu vou colocar aqui pra você, pra você ver que é impossível fazer essa conta. Você quer ver, ó? Calculadora. No celular, 0 dividido por 0. Erro. Não é 0, 0 dividido por 0. Tá? Não é 0, é erro. Não dá pra fazer. É um erro tão grande que a gente chama de indeterminado. Indeterminado. Agora, qual é o nosso objetivo? O meu, o seu, o do aluno de cálculo lá na faculdade, quando ele tem um limite? É eliminar esse erro e conseguir fazer a conta. Tá bom? É eliminar esse erro e conseguir fazer essa conta. Aí, vamos supor que seu professor é professor muito bonzinho. Aí, ele fala assim, olha, já vou dar a dica pra você. E ele não vai falar isso, tá? Ele não vai falar. Mas, vou dar a dica pra você. Pra você eliminar esse erro, você tem que fazer aparecer lá em cima, lá em cima, nesse limite, você tem que fazer aparecer isso aqui, ó. O x e o oposto desse número. Qual é o oposto de menos 4? Mais 4. Você tem que fazer aparecer isso em cima e fazer aparecer isso embaixo pra poder cortar um com o outro. Se você fizer isso, você elimina o erro. Você elimina o erro. Então, vamos supor que seu professor falou o que você tem que fazer. Ele não vai falar. Ele não vai falar isso pra você. Eu não estou te dando um curso de limites nesse momento. Eu estou resolvendo um problema de limites. E pra ficar mais fácil, mais tranquilo de você entender, eu tô passando essa informação pra você. Então, vamos supor que seu professor falasse pra você. Olha, tá valendo dois pontos aqui. Essa é a questão. Se você conseguir fazer aparecer x mais 4 em cima e x mais 4 embaixo, eu te dou dois pontos. Você elimina um com o outro. Elimina o erro. Você consegue cortar um com o outro. Vai eliminar o erro. Vai conseguir fazer a ponta. E eu vou te dar dois pontos. Eu pergunto, você conseguiria fazer? Não é uma questão de limites, mas é uma questão de matemática básica. Pega esse negócio aqui e faça aparecer x mais 4 em cima e x mais 4 embaixo. Embaixo já tem, né? 4 mais x é a mesma coisa que x mais 4. Mas você conseguiria fazer? Responde pra mim aí, sim ou não. Eu quero saber se você conseguiria fazer isso aí. Isso que eu estou pedindo pra você fazer é utilizar matemática básica para resolver um problema de cálculo. Eu costumo dizer que eu ensino limites pra qualquer pessoa. Qualquer pessoa. O cara não sabe nada de matemática. Eu consigo fazer ele aprender limites. Que é um assunto do cálculo. Mas eu não consigo garantir que ele vai tirar um 10. Por quê? Porque se ele não souber matemática básica, ele não consegue nem começar a fazer esse exercício. Eu já falei tudo pra você o que tem que ser feito. Você tem que pegar, arrumar um jeito disso aqui, se transformar em x mais 4 sobre x mais 4. Você vai conseguir cortar um com o outro e aí vai resolver o problema. Não tem mais, não existe mais nada que eu possa te falar a não ser fazer. Então eu vou fazer agora pra você entender o que você deveria saber pra conseguir resolver esse limite. Bom, eu tenho um expoente negativo ali em cima. 4 elevado a menos 1. Eu preciso sumir com esse expoente negativo. Eu não sei trabalhar com expoente negativo. O cara que falava pra mim que lá na escola dele, o professor Helena dele ensinava a trabalhar com o expoente negativo. Meu, não sei que escola é essa. E na minha, lá ele mata o expoente. Muito menos negativo, né? Eu preciso sumir com o expoente negativo. Como que eu sumo? É o seguinte. Quando tá com o expoente negativo, você passa pra baixo pra ele ficar com o expoente positivo. 1 sobre 4. Mais 1 sobre x. Bom, o senhor não entende o que você fez. É uma propriedade de potenciação. Vou escrever aqui, ó. Potenciação. Que ela fala assim, ó. Se você tem a sobre b, b elevado a qualquer coisa. Vou fazer em número, em número. 3 sobre 3 ao quadrado sobre 2 à quinta. Se eu quiser passar esse 3 ao quadrado pra baixo, eu posso. Desde que eu mudo o sinal do expoente. Tá negativo, dá positivo, vem pra baixo, negativo. E em cima vem o 1. Pô, professor, então eu não tinha que passar esse 4 pra baixo dessa fração aqui? Não. Por quê? Porque tem somas ali. Somas. Então eu tô trabalhando só com ele. Se não tem nada embaixo do 4 elevado a menos 1, é a mesma coisa que 1. Passo ele pra baixo. 4 elevado a primeira. Vezes 1, dá 4. E em cima? Vai o 1. Por que vai o 1, professor? Porque você quer? Não. Não é porque eu quero. Que tudo na tua vida tá multiplicado por 1. 4 elevado a menos 1 tá multiplicando por 1. Você só não tá vendo. Aqui tem 3 canetas, vezes 1. Aqui tem 2 canetas, vezes 1. Aqui tem o professor Denis, vezes 1. Aqui tem 4 elevado a menos 1, vezes 1. Passei ele pra baixo com o sinal do expoente positivo. E em cima ficou 1. Você não tava vendo antes, agora você tá vendo. Isso é potenciação, não é limites. Certo? Beleza. Embaixo. 4 mais x. Cheguei nessa parte. Falo pra você novamente. Faça aparecer x mais 4 em cima e x mais 4 embaixo pra cortar um com o outro. Você conseguiria? Pô, Bruno, senhor. Não conseguiria. Porque ele tem uma soma de fração. Pô, Bruno, senhor. Mas você sabe somar a fração? Eu sei, senhor. Falaram lá que tem que usar MMC. Então usa. Não, senhor. Mas o MMC só dá pra fazer com número. Não dá pra fazer com letra. Não, esquece MMC. A questão não é o MMC. Não é o MMC que é o problema. Mas bora lá. Limite. De x tendendo a menos 4. Isso aqui é uma soma de frações. Certo? Eu vou fazer o caminho mais fácil pra você entender. Você somar uma fração tem que ter o mesmo denominador. O mesmo cara de baixo. Denominador de baixo. Tem o mesmo denominador? Não. Não é 4, outro é x. Então quando não tem o mesmo denominador, eu tenho que usar o MMC ou posso multiplicar em cruz e multiplicar em baixo. Por quê? Porque dessa forma, indiretamente, vai deixar pro mesmo denominador. Eu não vou te dar uma aula de frações agora, porque não vai dar tempo. Tem outros exercícios pra resolver. Tá bom? Mas entenda. Pra somar a fração tem que ter o mesmo cara de baixo, o mesmo denominador. Se não tem, ou eu faço o MMC ou eu multiplico em cruz e multiplico em baixo. Eu vou multiplicar em cruz e multiplicar em baixo. 4 vezes... x vezes 1, x. 4 vezes 1, 4. E multiplico em baixo. 4 vezes x, 4x. Sobre 4 mais x. Então a segunda coisa que eu tive que fazer aqui, mexer com frações. Continuo com a mesma afirmação. Com a mesma afirmação. Tem que aparecer x mais 4 em cima e x mais 4 embaixo. Bom, agora eu tenho a divisão de fração por fração. Como que eu faço divisão de fração por fração? Eu passo pra frente invertendo o limite de x tendendo a menos 4. E x mais 4 sobre 4x vezes 1. Passei pra frente invertido. 1 sobre 4 mais x. Gente, tem uma coisa que eu tô fazendo aqui que me incomoda muito. Mas é necessário. Eu detesto dar uma aula, resolver um exercício sem explicar tudo pro aula. Só que não dá tempo. Senão a live vai ter 4 horas. E eu não quero que a live hoje dure 4 horas. Mas, quando eu tenho uma divisão dividida de fração por fração, a live baixo passa pra frente invertido. Por quê? Porque é assim? Não. Porque eu gosto desse jeito? Não. É porque dá pra provar pela matemática que isso sempre vai acontecer. E isso tem lá no nosso curso de matemática básica. Eu mostro por que que isso acontece. Qual o sentido que tá por trás na hora de você passar pra frente invertendo. Não é porque é assim, tá? Não aceite essa resposta, ok? Eu só não vou te provar passo a passo aqui, porque não daria tempo. Beleza? Mais isso aqui. Divisão de fração por fração. Passa pra frente invertido. x mais 4 vezes 1. x mais 4. Dividido por 4 mais x. Vira 1, né? Como é que é, professor? 3 mais 2 e 2 mais 3 não é a mesma coisa? É, né? x mais 4. 4 mais x não é a mesma coisa? É. Eu não falei pra você que ia cortar x e o oposto desse número? Pois é, ó. x mais 4 com 4 mais x. Corta um com outro. E aí ficou o quê? Limite de x tendendo a menos 4 de 1 sobre 4x. Eu não disse que a gente ia eliminar quem causava o problema? Eu disse. E eu tenho tanta certeza disso, tinha tanta certeza disso, que agora a gente vai conseguir fazer a conta. Você quer ver? Esse menos 4 aqui, ó. Eu vou fazer o mesmo processo que eu fiz lá. Subscituir em todo lugar que tem x. Vai ficar 1 sobre 4 vezes menos 4. Positivo vezes negativo dá negativo. Certo? 4 vezes menos 4 dá menos 16. Só que eu vou colocar esse sinal de menos em cima, porque é mais comum você ver ele em cima. Pro, professor. Posso pôr em cima? Pode. Por quê? Que positivo, que é o 1. O 1 está positivo. Dividido por 16, que vai estar negativo, vai dar negativo. Então, essa é a resposta desse exercício. Menos 1 sobre 16. Uma salva de palmas para você. O que eu quero mostrar para você nesse exercício e nos outros que a gente vai fazer é o porquê que você tem que saber a matemática básica. Não para a sua vida, como tudo, mas na sua faculdade, no seu curso. Esse não é um exercício de matemática básica. É um exercício de cálculo 1, de um assunto chamado limites, que você vai ter lá na sua graduação. Só que é impossível, impossível. Impossível. Eu posso ter a melhor didática do mundo. É impossível você resolver esse exercício com a melhor didática do mundo. Mas se você não souber a matemática básica, você não consegue resolver. Porque primeiro, você teve que saber potenciação. Segundo, você teve que aprender a somar frações. Terceiro, você teve que aprender a dividir frações. E quarto, você teve que saber simplificar um com o outro. Então, você teve que fração, você teve que somar. Depois, você teve que, com fração, você teve que dividir uma pela outra. E por último, você teve que aprender a simplificar. Fazer simplificação. Não tem como você fazer esse exercício sem saber aqueles assuntos de matemática básica. Pode ver que eu não estou aqui explicando qual o conceito de limites. Eu não estou falando para você que limite é quando está tendendo a um valor. Eu não estou falando de domínio. Eu não estou falando de cálculo com você. É um exercício de cálculo, mas eu estou falando da parte da matemática básica. Se você não souber a matemática básica, você nem começa.